Vem aí a terceira amostra cultural de Itaipó Sul, a sedução da arte, a beleza da encenação e a cultura do bom gosto no talento das nossas despontantes celebridades. Tudo em um só espetáculo, dança, teatro, música, poemas, terceira amostra cultural de Itaipó Sul, sábado 23 de junho, Cia das Artes Lídia Maria. O ingresso é apenas um quilograma de alimento não perecível. Contribuição para a campanha da IFISA em apoio às famílias carentes da Itaipó Sul. Realização Cia das Artes Lídia Maria. Participação da Cia de Teatro Máscaras. Terceira amostra cultural de Itaipó Sul, na Cia das Artes Lídia Maria, sábado 23 de junho, 18 horas, Avenida Carlos Marighella, 9426, Itaipó Sul, Maricá. E aí E aí Obrigado.